Fala, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Duca. E existem alguns títulos na cultura pop que quando você declama em voz alta que você nunca as jogou, nunca leu, nunca, enfim, nunca interagiu com alguma obra tão clássica, tão icônica, as pessoas te julgam, elas te diminuem porque você não jogou um clássico. Eu nunca joguei Benjo-Kazoo. Pessoal, só um minutinho, eu vou tirar o Duca da live, só um minutinho. Então tira. Pronto, tirei, tirei da live. Tirei da live. Nunca zerei, cara. Peraí, peraí, covara tá fora. Tira, covara. Ô, Bruna, aqui, somos nós agora. Não dá mais, não dá pra trazer convidado assim, cara. Porém, as críticas são feitas pra gente evoluir. E é por isso que eu tô aqui hoje. Pela primeira vez na minha vida, eu vou jogar Benjo-Kazoo, galera. Eu nunca tive a oportunidade de jogar esse jogo antes no Nintendo 64, tampouco em outras versões que ele lançou, acho que no Xbox, né? Acho que ele tá, inclusive, no Xbox Game Pass. Mas, enfim, eu nunca tive a oportunidade e eu estou prestes a corrigir esse erro agora, claro, logo depois da vinheta. Então pode vir comigo que vai ser Duca. Muito bem, galera. Estamos aqui. O meu aplicativo do Nintendo 64 aqui, ele acabou de atualizar com a chegada de Benjo-Kazoo. Galera, isso é muito bacana porque o jogo, ele finalmente está acessível pra mim agora. Eu não tinha como jogar por nenhuma outra maneira. Olha, there's something new to play. Vamos ver aqui o que eu tenho aqui pra jogar. E aí, Benjo-Kazoo, galera. Bora ver. Cara, é o único jogo da Rare que a gente tem até o momento. Cara, a Rare fazia cada jogo irado na época do Nintendo 64. Irado, irado, irado. Golden Eye. Pô, tantos jogos clássicos. Gente, é a primeira vez que eu tô vendo tudo isso aqui. Tudo. Vamos ver. Eu tenho um medo. Qual que é o meu medo no final desse vídeo aqui, tá? O meu medo no final desse vídeo é porque esses jogos mais clássicos, mais antigos, pô, deve ter o quê? 20 anos? Mais de 20 anos esse jogo? É que talvez eu veja que o jogo não envelheceu tão bem porque eu não tenho o peso da nostalgia, né? Eu pego jogos aí, tipo... Dá start aqui. Eu pego alguns jogos, sei lá, tipo Super Mario 64. Tem várias coisas que não envelheceram bem no Mario 64, mas... Como é um jogo que eu tenho muita nostalgia, eu amo esse jogo, eu relevo muita coisa. E Benjo-Kazoo, eu não tenho muito o que relevar, porque eu não tenho essa nostalgia. A minha única interação com o Benjo-Kazoo foi no Smash Bros. Ultimate, né? Então, é tudo que eu sei. Ó, isso aí é a fase do Smash. Já lembrei de alguma coisa. No Smash é assim também, a fase do Benjo. Gente, honestamente, eu não vou ficar prestando muita atenção na história, porque... Pro vídeo não ficar muito longo, tá? Olha aí. Claramente, é uma região super perigosa pra você morar, né? Tipo, a casa do lado da montanha com uma cabeça de bruxa, assim. Muito bom. Imagina o corretor vendendo essa casa. Ah, aqui a vizinhança é muito boa, tem só essa montanha com uma cabeça de bruxa gigantesca aqui no fundo. Tá bom, tá bom, tá bom. Ah, ó, peraí, agora tem enrolamento. Tá. O de agachar... Ai, gente, é o moveset dele do Smash, ó. Olha. Boa. Tá. Tá. Tô testando os controles ainda um pouquinho. É só pressionar ou tem que ficar apertando aqui? Você vê que é só um pulo duplo, né? Como é que eu chego ali, gente? Pra quem achar esse jogo clássico, deve estar passando um nervoso agora. Ai, Duca, é só fazer tal coisa, super óbvia. Isso aqui não é óbvio, cara. É isso? Ah, peraí, ó. Ah, rapaz. Rapaz. É estranho tentar usar o segundo analógico e ele andar, a câmera vai andando por ângulos pré-definidos, assim, né? Não tô controlando livremente a câmera. É engraçado porque, assim, os movimentos do Banjo, assim, ele tá familiar pra mim por causa que muita coisa que eu tô vendo aqui, ele tá no Smash, né? Faz parte do moveset dele. O que é bem legal, né? Dá pra ver o carinho que os personagens são tratados no Smash. Mas, parece que ele tá meio em um slow motion, sabe? Porque no Smash é muito mais rápido, sabe? Peguei uma vida extra aqui. Como é que eu saio daqui, ó? Pra onde que eu tô indo? Tô indo pro lugar certo? Não, né? Ah, eu acho que eu tô assim, viu? O estágio dele no Smash, eu acho que é esse... Essa montanhazinha aqui. É, não, eu acho que não. Acho que eu vou tomar uma surra dela, mas tudo bem. Ó, é Gruntilda. Gruntilda. Vamos enfrentar a Gruntilda, então. Galera, se você tá gostando do gameplay, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e aperta no sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo. Tem muita coisa chegando aí na próxima semana. Bastante vídeo bacana. Cara, os jogos nessa época eu tinha um outro ritmo, né? Nossa. Oxa. O que é que tá rolando aqui, gente? Eu posso pular dentro do quadro igual o Mario 64? Não, né? Hey, it's me, Mr. Jiggy. Mr. Jiggy. Sim, Mr. Jiggy. Ok. Peguei um. Ah, imaginei que ele fosse escorregar aqui mesmo. Papam, 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 papam. Tá, ele não cabe a florzinha aqui. There's the first for Moombs Mountain. To open the door, you will need to find the Jigsaw picture with an image in this area. Ah, tá. Isso aqui. Achei, achei. Eu achei a peça, agora é só conectar aqui. A gente já tem, a gente já tem a pecinha. Ah, então eu vou pegando peças num ritmo diferente do que eu vou encontrando essas imagens com peças faltantes. Então, em algum momento, eu vou ter que escolher se eu vou querer ir pro mundo tal ou pro outro. Vou ter que gastar duas peças, três peças, talvez. Vão embora, vão embora. Vão embora, vão embora. Ah, você vai aprendendo novos, novos movimentos. Que legal, né? Tentar pegar tudo aqui, interagir com tudo. Boa. Ele não... Putz, ele não pega na beiradinha aqui pra escalar? Opa. O bicho associa pra mim, né? Não foi... Ah, tá. Eu vou ter que subir e de cima descer a escada e ir pular pra cá. Tá, tá bom. Parece que é isso, né? Pelo menos. Acho que é mais fácil eu pular dali, né? Noutra plataforma. Ah, meu Deus. Ah, meu pai. Ai, tem... Nossa, tem nota ali embaixo. Esse bichinho é o que aparece no ataque ultimate dele, né? Gente, desculpa estar fazendo menção toda hora a Smash Bros., mas é porque... É tudo que eu conheço de Banjo e Kazooie, é isso? Nossa Senhora. Que difícil controlar isso. Ok. Ok. Eu presumo que ali é meu oxigênio, né? Deixa eu... Ah, isso. Deixa eu recuperar meu oxigênio um pouquinho. Vamos abaixar aqui de novo e pegar mais essas duas notinhas musicais aqui. Nossa Senhora, mas é muito... Ai, que difícil controlar isso. Vamos, Bundy. Vai. Demora pra fazer curva. Aí, boa, garoto. Nossa, se tiver uma fase só de água, vai ser complicado, viu? E aí, boa, garoto. E aí, boa, garoto. Ai, boa, garoto. Tá. Deixe meu homem e vamos ao longo. Não é tantinho. Tá, mas aqui é onde você pega a vida. Eu não sei como é que eu vou matar esse brother. Ai, peraí. Ai, caceta. Vai. E aí, gente? Como é que eu mato esse touro? Aí, ó. Bom, vou deixar aqui de canto. Talvez o movimento novo que eu tenha que aprender nesse mundo seja exatamente o necessário para aniquilar o meu inimigo. Eu tenho que descer essa escada aqui. Vou matar essa formiga gigantesca. Vou matar essa formiga também aqui. Isso. Vou descer aqui. E aí, é isso. Tá. Nossa. Ai, não! Não! Ai, meu Deus. Ai! Não, 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 não. Espera aí, vamos por baixo primeiro. Nossa, tinha uma caveira ali, velho. Gente, o que é essa caveira? Me mumbles token used for mumble magic. Seja lá o que for isso. Eu preciso pegar pelo menos a pecinha de quebra-cabeça ali, hein? Quase que o toro me pegou de novo. Ai, desgraça. Ai, gente. Ai, tem outro... Ah, meu, pera aí. Tem outro... Outro vão ali pra passar. Aqui, ó. E aí, rapaz. Nossa, dez em cada mundo. Tá bom. Basta de coisa, né? Ah, é tipo... É tipo... Eu posso simplesmente sair e ir embora? Ainda não entendi direito como que o level design, ele se comporta, mas, tipo, é... É como se fosse um reino de Mario Odyssey, assim. Tipo, você vai pegando as luas... As luas, entre aspas, né, na... Na ordem que quiser. Acho que eu tô entendendo. O que eu vou fazer aqui é criar um ponto, um checkpointzinho aqui. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Ai, eu renisei o jogo. Muito bom. Parabéns. Ainda bem que eu criei o negócio. Olha aí, ó. Pular e o ponto de ataque, ó. Então, vai ter mais monstrinho. Só que eu tenho que voltar pra lá, né? Porque ali eu não consigo, o quadro não dá pra pular. Esse outro quadro que eu liberei a imagem também não dá pra fazer nada com ele. Então, eu tenho que voltar pra cá, né? Vamos tentar pegar mais uma peça aqui. Vamos lançar um pouco mais. Ai, meu pai. Vou tentar ser um pouco mais dinâmico. Não vou ficar me preocupando em pegar todos os colecionáveis. Porque senão o vídeo vai ficar chato. Vocês não querem ver isso. Ai, meu pai. Perfeito. Perfeito. Vambora. Meu Deus! Ai! Eu não tô entendendo direito o que eu tô fazendo. Agora eu entendi o que eu tô fazendo. Peguei um. Ah, peguei rápido demais. Vou tentar pegar mais um minho só pra gente fechar o gameplay aqui. Vamos ver. Oh, o Digicong. Como assim, você quer laranja? Como é que eu... Eu não consigo pegar. Ah, peraí. Não. Será que se eu bater na... Não. Aí, ó. Pega aqui, pega aqui. Não pegou. Não pegou. Dá certo. Eita. Eita. Meu Deus. Gente, é realmente uma parada meio Mario Odyssey, assim. Porque no Mario 64, toda vez que você pega a estrela, você volta pro... Pro hub, né? Pro mundo principal ali E se você quiser pegar outra estrela, tem que voltar na fase de novo Aqui é mais orgânico, é bem parecido com o Mario Odyssey, então Nossa, que legal, véi, a mecânica dessa, assim Opa Vamos achar mais uma aqui em cima, vai Eu falei que ia falar pra pegar só mais uma Mas eu tô achando meio rápido Então vamos pegar mais uma aqui E aí realmente a gente fecha o gameplay Ah, eu quero ver de vocês Duca, traz mais gameplay de jogos retrô Continua Benjo-Kazooie, faz um review Sabe, o que vocês querem ver aqui? Cara, eu tô achando realmente as peças muito rápidas Ai, não, não, não Aí, garoto Ai, meu Deus Cara, mas eu tô gostando É um jogo bem... Bem no estilozinho, assim, de Mario 64, assim, na época Tem um ritmo um pouco mais... Lentinho, né? Pra contar a história O personagem, muito do porquê eu tô com... Com o visual e com a movimentação do Smash Bros. na cabeça Eu tô achando ele meio câmera lenta, assim, tá engraçado E a câmera do Nintendo 64 não envelheceu nada bem, cara Não tem um jogo do 64 Que eu vá jogar e eu não... Não comece a pegar uma certa birra com a movimentação de câmera Mas vamos lá, vamos pegar aqui E vamos encerrar essa gameplay, galera Vamos pegar aqui, ó Muito bem, galera E aí, vocês gostaram dessa gameplay, cara? Pô, eu fiquei bem feliz de poder revisitar agora Deixar tão acessível o Benjo-Kazooie, assim Eu, com certeza, eu vou jogar mais Mas eu quero saber de vocês Vocês querem ver esse avanço aqui no canal? Eu queria falar em live, mas as lives estão paradas por tempo indeterminado, galera Infelizmente eu não vou poder prometer isso pra vocês Mas eu posso, tipo, quando as lives voltarem Retomar o jogo daqui Tipo, eu não jogo até as lives Vocês querem ver isso? Conta aqui pra mim nos comentários E se você quer ver mais conteúdo aqui no canal Garante que você tá inscrito aqui Com o sininho apertado pra você receber notificação Sempre que sair vídeo novo E, claro, confere os vídeos que eu vou deixar Recomendado aí no final Porque tem muita coisa legal Pra você conhecer aqui no canal E vai ser uma honra te receber Caso você ainda não seja inscrito E se você é inscrito Muito obrigado pelo seu apoio de sempre Viu, meus queridos? Me segue também lá no Instagram Arroba Duca.show Que eu compartilho mais no meu dia a dia com vocês Por esse vídeo é isso Eu vou ficando por aqui Um beijo e tchau Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma